E aí, valeragem, beleza? Aqui é o Negrete, sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de eFootball 2022, galera. Hoje eu quero tirar todas as dúvidas de vocês aí, manter muita gente que não tá conseguindo entrar no jogo, não tá conseguindo fazer o download do jogo, beleza? Espero que nesse vídeo eu consiga ajudar vocês, beleza? Mas antes disso, se inscreva no nosso canal, se esse vídeo aqui te ajudar, amassa o like, beleza? Então, depois da vinheta, eu mostro pra vocês como é que faz, beleza? Então, vamos lá, galera. Vamos começar falando um pouco aqui dos requisitos mínimos. E a gente já tá aqui com o nosso lindo e adorável eFootball 2022. Vocês estão vendo aqui que esse daqui é o celular da minha filha e logo mais eu vou dizer o porquê que eu estou gravando com o celular da minha filha, beleza? Então, vamos lá, galera. A gente tá aqui com os requisitos mínimos. Quais são os requisitos mínimos da Konami pra gente poder rodar o jogo? Primeira coisa, Android versão 7.0 ou superior, 2 GB de RAM ou superior, ou mais, né? E o processador de 1.5 ou superior, certo? Galera, tem gente que vai falar assim, Negrete, como é que eu faço pra saber isso, mano? É simples e fácil. Primeira coisa, se você quiser entrar na Play Store, você entra lá. Ou também vou deixar aqui no primeiro comentário fixo, dois aplicativos pra você poder entrar e baixar o teu jogo, tá? Então, vamos lá, galera. Então, galera, a gente já chegou aqui na Play Store, certo? E você vai digitar aqui simplesmente CPU-Z, desse jeitinho que tá aqui, ó. Apareceu, você vai lá, baixa e instala. Ele é bem simples, bem leve e aqui você vai conseguir tirar algumas dúvidas, beleza? Então tá, galera. Já entramos aqui no nosso aplicativo, no nosso CPU-Z. Primeira coisa que nós já temos de cara aqui, a gente já tem de cara aqui o nosso processador, a velocidade do nosso processador. Aqui tá aparecendo pra mim que o meu é 1.8, tá? Então ele já é superior ali a 1.5, então aqui já tá beleza, certo? Depois disso, a gente tem aqui a memória RAM, galera. Ali pede 2 GB de RAM ou superior. Como é que eu faço pra saber isso aqui, ó? Tem aqui, ó, total de RAM, certo? Então tá vendo aqui, ó, o meu, ele é 3 GB de RAM. Nesse exato momento ele tá aparecendo 2.739, mas ele é 3 GB de RAM. E o terceiro requisito é o Android. Aqui o meu tá aparecendo que é o Android 9, né? E a Konami pede um Android superior a 7. Então, tranquilo, mano. Aqui tá beleza. Mas aqui a gente tem o pulo do gato também, galera. Tá vendo aqui, ó, o que nós temos aqui? É o sistema operacional. Qual que é? O meu é 64 bits. Negrete, o que isso significa? Hoje à tarde, galera, a gente tava fazendo uma live e um rapaz chegou e falou assim, né, Negrete, tem uma galera que não tá conseguindo entrar no jogo. Por quê? Porque o sistema operacional é 32 bits. E ele conseguiu entrar lá no sistema do jogo, galera. No sistema ele foi. Tá ligado aquelas paradinhas de APK e tudo mais? Ele vai entrando, se aprofundando. E ele entrou lá no sistema do eFootball 2022 e ele viu que não tinha o 32 bits. Ah, Negrete, então o que acontece? Eu vou ficar sem jogar? Não, galera. Possa ser que a Konami consiga resolver isso daí. Ou também, galera, a gente tem outra opção pra você tentar jogar o teu jogo. Primeira coisa que eu falo pra vocês, galera. Não desinstalem o jogo de vocês. Não limpem os dados. Porque senão você não vai conseguir voltar no teu jogo, beleza? Então, primeira coisa, aguardem aí. Mas se você já quiser uma solução rápida, quiser tentar, eu não me responsabilizo por nada. Eu vou lá no APK Puri e vou mostrar um jeitinho bacana também de vocês baixarem o jogo, beleza? Muito bem, então, galera. Já estamos aqui no APK Puri. O que vocês vão fazer? Vocês vão digitar aqui, ó, eFootball. E já vai aparecer aqui já pra gente já. Cadê o bonitão? Vou voltar aqui. Ó, já vai aparecer aqui o eFootball 2022, beleza, galera? Aqui, ó, já vou estar disponível aqui já pra você baixar. É só apertar aqui e pronto. Tá vendo ali, ó? 2 gigas e 800, tá, galera? Essa é uma solução rápida. Caso você que já queira baixar, tá desesperado, quer tentar, pelo menos, tentar baixar o jogo aí, tá aqui. Eu vou deixar o link aqui na descrição e também no primeiro comentário fixo. Vai lá, baixa e vê se resolve aí pra você. Depois que você baixar, a primeira vez ele vai dar um erro, tá? A primeira vez que você tentar baixar aqui ele vai dar um erro. Talvez na segunda ele já comece a dar certo aqui. Você baixa de novo que ele vai dar certinho, tá? E outra coisa também, galera. A galera falou assim, ah, né, Gretchen? Se eu colocar aqui não der certo, vou parar de jogar o jogo? Não, galera. Por que que eu falei no começo do vídeo que eu ia falar do celular da minha filha? Esse celular, esse celular aqui, galera, ele é um Redmi Note 5. Cara, eu, na época, esse foi um dos primeiros celulares que eu comprei pra gravar pro canal, né? Eu tenho aqui o meu S9 Plus, que é esse daqui, que é o que eu gravo. E esse daqui é o celular da minha filha, é o celular que eu dei pra minha filha brincar. Cara, na época eu paguei 600 reais nesse celular. Na época, vai fazer mais de 6, 7 anos, mais ou menos. E eu tenho ele até hoje e vocês podem ver aqui que ele tem o PES, mano. Tranquilo, vai rodar tranquilamente aqui no meu smartphone. Se você quiser comprar um celular barato, mano, eu recomendo esse celular. Hoje ele deve estar na faixa aí de uns 400, no máximo, ali chorando, 450 você vai encontrar ele, mano. Então, galera, evitem comprar esse celular, tipo, por exemplo, da Samsung, Motorola, LG. Se você tiver um dinheirinho bacana, pode comprar, né, esses celulares assim. Mas vejam primeiro as configurações. Mas se você quiser comprar um celular que a certeza aqui vai rodar o teu PES, mano, tá aqui, ó. Note 5, no máximo que você vai pagar aí, talvez você encontre até um usado por 300, então. Você não vai gastar muito e vai ter um celular bom pra você poder jogar o teu PES. Então é isso aí, galera. Não tem muita coisa pra falar. Espero que vocês tenham gostado. Se te ajudou, espero que você arrebenta e amassa o like. Se for novo aqui, se inscreva no nosso canal. E aguardem os próximos capítulos aí do E-Football 2022. Beleza? Tamo junto. Espero ter ajudado vocês. Se ajudou, amassa o like. Se é novo, se inscreva. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou, galera. E eu fui! E eu fui!